Busca aí ao Senhor Os pensamentos seus Desde o homem ímpio Busca-me o seu E aquele que está de pé Cuidado para não cair Porque a qualquer momento A igreja vai subir E aquele que está de pé Cuidado para não cair Porque a qualquer momento A igreja vai subir Bem-aventurada É a nação que Deus é o Senhor Se humilhar e orar Ele atende o seu clamor Jesus falou Que é pra vigiar Em todo momento O orar e sem cessar É aquele que está de pé Cuidado para não cair Porque a qualquer momento A igreja vai subir É aquele que está de pé Cuidado para não cair Porque a qualquer momento A igreja vai subir Porque a qualquer momento A igreja vai subir Porque a qualquer momento A igreja vai subir É aquele que está de pé É aquele que está de pé Porque a qualquer momento A igreja vai subir Porque a qualquer momento A igreja vai subir